Olá minha gente, paz seja convosco. Hoje vou mostrar para vocês como é que faz um caldo de macaxeira. Agora vou mostrar os ingredientes. Aqui, pimentão, alho, colorau, saboamin ou sal, cebola, açafrão, que eu já mostrei para vocês em outro vídeo, como é o açafrão, vem num saquinho que a gente compra. Supermercado tem. E tomate, sim. E tem também óleo. Vou deixar para vocês na descrição a quantidade de cada ingrediente. Agora vou mostrar como é que faz o processo. Aqui já está tudo cortadinho, certo? Aí agora vou mostrar para vocês o resto do processo, que é muito fácil. Essa receita é muito fácil. Eu aprendi lá no Maranhão. Já fiz ela duas vezes e eu acho uma delícia. Sim, outra coisa, tem água também, que eu vou mostrar para vocês a quantidade da água. Agora vou colocar aqui dentro da panela, certo? A cebola. Na verdade, vou colocar todos os ingredientes. Pimentão. Tomate. Agora vamos para os temperos. O alho. Aqui é o colorau, certo? Açafrão. E sabo a mim. Coloquei tudo na panela. Misturar. Agora vou colocar o óleo. Vou levar ao fogo. Para refogar essa verdura com o tempero. Pronto, gente. Já coloquei aqui no fogo, ó. Agora eu vou refogar essa verdura. Estão escutando as ruadinhas? Pronto, gente. Já está bem refogado, olha. Agora vou colocar o iame e misturar. Depois de misturar o iame com as verduras e o tempero, é que vai colocar a água. Agora vamos mexer novamente. E vamos esperar cozinhar esse iame. Gente, depois vou mostrar para vocês como é que vai ficar. Esse caso vai ficar uma delícia. Vou colocar a tampa e vamos esperar cozinhar o iame. Quando estiver pronto, eu volto para mostrar a vocês como ficou. Me aguardem aí. Olha, gente. Aqui foi o resultado do nosso caldo, ó. Se vocês quiserem fazer com menos macaxeira, vai ficar só mais o caldo. Aqui eu coloquei bastante macaxeira, que eu gosto da macaxeira também. Ela, os pedacinhos dela, ó. Só que essa daqui ficou meio dura, porque não cozinhou não, ela. Mas se vocês conseguirem uma macaxeira que cozinhe bem, que fique bem molinha, esse caldo fica melhor ainda. Então é isso, gente. Se vocês gostaram dessa receita, compartilhe, deixe seu like e comente aqui embaixo. Também, ó, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber os próximos vídeos. vídeos de receita e sobre a Palavra de Deus. Então é isso, minha gente. Espero que todos tenham gostado dessa receita. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!